Os indígenas brasileiros estão contra as políticas de Jair Bolsonaro e querem fazer-se ouvir. Sobre um sol escaldante na Amazónia, 16 comunidades estão reunidas até esta sexta-feira para desenvolver um plano conjunto com vista a travar o projeto de abrir a região à exploração mineira e agrícola. Nenhum movimento consegue enfrentar ou impedir qualquer medida antipopular desse governo. Então nós temos que nos juntar. Somente essas alianças, o fortalecimento dos movimentos juntos, é que a gente vai conseguir barrar essa agenda trágica que representa o governo Bolsonaro. Os dados do Instituto Nacional de Investigação Espacial do Brasil revelam que em 2019 a desflorestação na Amazónia aumentou 85% face ao ano anterior. As comunidades recusam que a solução para o crescimento económico do país esteja nos solos, que são também a sua casa, apesar das promessas de prosperidade terem cativado parte dos habitantes locais. Temos familiares que concordam com as ideias de Jair Bolsonaro. O presidente está a criar divisão, mas esses parentes estão errados. Estamos contra ele e vamos defendermos. Após o encontro, o chefe cai após para levar ao Congresso, em Brasília, um documento com as conclusões da reunião.